Mas enfim, escolheu, escolheu bem. E olha, essa canção toda pra senhora, viu? Pois é o seu dia, maravilhoso. Mas além dessa linda canção, tem outro que não pode faltar, é aniversário nenhum, Dona Maria. Vamos tocar agora, vamos acompanhar com palmas. Chegou a hora. Parabéns pra você, Dona Maria! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 É Figue! 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 É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tipe! É, toda fática aí, acabou tudo hoje!